Estênio Pancadão Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Estato se eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando enquanto é ombro, sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver, entrando na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Estato se eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Estato se eu não queria Estato se eu não queria Estato se eu não queria É o remedinho este ano, rapaz Estato se eu não queria Estato se eu não queria Estato se eu não queria Estato se eu não queria